Vamos falar da briga entre policiais que terminou em morte em São Paulo. A esposa do sargento da PM que acabou baleado conversou com uma equipe de reportagem da Record TV. Ela contou que toda a confusão começou por causa dos cachorros. E disse ainda, e ela falou para o marido que o primo estava discutindo com alguém. E num começo de briga, o marido desceu e acabou sendo baleado. Balança. Os últimos minutos de vida do policial militar foram registrados por um vizinho. Roberto Carlos Pereira Roque tinha 49 anos e atuava como enfermeiro veterinário no Regimento de Polícia Montada de São Paulo. O sargento da PM acabou baleado por um policial civil em frente à casa dele. O policial civil que fez o disparo seria morador desta mesma rua e passava exatamente nesse ponto da calçada quando a confusão começou. O primo do sargento, Roberto, veio até essa oficina mecânica que pertence ao pai dele para alimentar os animais que ficam aqui. São cães de rua que foram adotados pela família. Quando ele abriu o portão, um dos cães esbarrou no policial civil e a confusão começou. O Roberto morava exatamente nessa casa aqui, olha, e ouviu tudo. Saiu para ajudar o primo e separar a confusão. Foi quando o policial civil fez o disparo. Não caiu minha ficha ainda. Não caiu. Infelizmente, aconteceu isso aí, uma coisa besta, né? Eu acho que ele até podia ter dado um tiro para o alto, sei lá, mas... Podia ter pego em qualquer um que estava aqui. Tinha gente, mais gente na rua, né? A gente está sem chão, não sei nem o que está acontecendo, entendeu? Não tenho assim noção. A vítima foi levada para o hospital de clínicas e não resistiu. Inconformado com o que aconteceu, o primo do sargento mostra os cães que foram adotados pela família e afirma que os animais são inofensivos. É um cachorro de rua, que fica aqui na oficina, que é cachorro abandonado. Vocês estão vendo, eles estão soltos aqui. Não faz mal para ninguém, eles ficam aqui na rua mesmo. A ocorrência foi apresentada na Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil. O homem que fez o disparo é investigador do 5º DP de São José dos Campos. O cara não tem condições nenhuma de ter uma arma super mal preparado. Vê ainda com ignorância, dando risada aqui. Depois que ele baleou meu marido, ele dava risada aqui. O sargento Roque deixa um filho de 15 anos de idade que presenciou a morte do pai. A família agora cobra justiça. Fazer justiça, porque um cara desse não pode andar armado na rua. Ele podia ter baleado qualquer pessoa aqui.